Esse lance de tu ir na TV pra caralho, essa época que tu ficou indo no Faustão, caralho, isso daí, os caras que te convida, como é que é essa parada? O cara liga pro teu pai, ué, pô, queria trazer o Luan aqui no Faustão. É, tem os dois jeitos, tem os dois jeitos, tem as vezes eles, tem o convite, ah, vai ter um quadro legal aqui, dança dos famosos, ele não quer ser jurado, dança dos famosos, ou, ah, a gente tá precisando fazer um arquivo confidencial com ele e tal, isso falando de Faustão, né? E as vezes é interessante pra gente ir, porque a gente vai lançar uma música, um DVD, um trabalho, e aí a gente faz a agenda de TV daí. Ah, tal dia vamos fazer o Faustão, tal dia a gente vai no programa da Eliana, faz a agenda inteira de TV, aquele período você vai dedicar pra fazer TV. Pode quê? Só que tem show no meio, né? Tem show no meio, tem compromisso normal. Caralho, esse lance de ir pra TV lá faz uma diferença, filha da puta ainda? É importante pra vocês como carreira? Com a internet, o caralho, ainda faz muita diferença. Cara, ainda faz, ainda faz. Você pensa a galera lá em Minas Gerais, lá no Nordeste, que tá ali com a TV ligada na Globo ali no boteco, a mulher que deixa o tempo todo a TV ligada em casa. Eu acho que, cara, a TV, ela nunca vai perder a majestade, nem o rádio. Por mais que a internet esteja tão forte, talvez seja mais interessante às vezes a gente fazer, por exemplo, o Flow, do que algum tipo de programa menor. Eu acho que a grande diferença, na verdade, de você vir aqui trocar ideia com a gente, ou com alguém na internet e na TV, é mais o lance da liberdade. Às vezes me perguntam, porra, tu levaria o Flow pra TV? Cara, eu acho que não, porque não ia ser o Flow, ia ser outra parada. Eu não chego nem no acho, né? Eu tenho certeza que não. Por que eu ia lá na TV? Fazer o quê? Fumar um tabaco orgânico na TV. Impossível. Os caras não iam deixar. Eu preciso disso. Preciso poder falar a merda que eu quiser. Preciso poder chegar aqui e falar de games com você. Você acha que na TV os caras iam deixar de falar de Counter-Strike? É verdade, cara. É isso que eu falei no começo. É gostoso demais, isso é bom. Mas eu entendo que a TV tem um público muito grande. Qualquer restaurante que você vai não tá passando internet. Os caras põem a Globo ali nos restaurantes, tá ligado? Então a TV é muito importante. Muito, muito. Isso não vai morrer tão assim. A TV e o rádio, pra mim, são mágicos. E a gente tem tantas histórias, tantos programas históricos, tantos artistas históricos que passaram por esse roteiro de TV. Eu gosto. Eu gosto muito de fazer TV, gosto muito de fazer rádio. No Faustão você já fez aqueles negócios que os caras põem, tipo, um vídeo da tua mãe falando de você quando era criança. É o arquivo confidencial. É isso, é isso? Ah, pode crer. Tu fez essa porra, tu chorou? Fiz, chorei. Chorou? Mas tu chorou de verdade ou tu chorou porque tava na TV no Faustão em horário nova? Não, é foda, não. É pancada no coração, é. Eu sempre ficava pensando, a galera chorando, pra caramba. Mano, tá chorando de verdade ou você tá chorando só porque você tá na TV? Tem um quadro muito legal do Luciano Huck, não sei se vocês já viram que é o De Volta pro Passado, né? Revivendo o Passado, alguma coisa assim. Que eles constroem um lugar específico que foi muito importante pra você, por exemplo, na sua infância. Tipo, a casa da sua avó ou a casa do... Alguma casa que foi importante pra você, algum lugar, um bar, alguma coisa. Eles reconstroem isso perfeitamente. Eles pesquisam pessoas que fizeram parte desse momento da sua vida. E reconstroem esse lugar, cara, de uma forma perfeita. Mas perfeito. O cheiro, se é uma casa, eles colocam o prato, o bolo da sua avó que tá ali, igualzinho, com a mesma receita. O suco. No meu caso, foi a casa da minha avó. E eles reconstruíram a casa da minha avó, cara, de um jeito tão perfeito que beirou, assim, o absurdo de me deixar louco. A hora que eu entrei na casa... Imagina, você tá no Luciano Huck, cantando aqui. Aí ele fala... Entra naquela porta ali. Você vai andando, é um caminho de céu, assim. Uma música... É... É... Meio emocionante. Você entra... A hora que eu entrei, eu tava dentro da casa da minha avó. De repente, eu tava no Rio de Janeiro, aí a casa da minha avó foi... Pelo amor... Minhas pernas tremeu, assim. Cara, é muito estranha essa sensação. Muito. É inexplicável. Maneiro. Inexplicável. Maneiro. Então, a TV, ela tem... Ela tem ideias e ela tem recursos pra te emocionar e pra... E pra fazer coisas por você. Pra te colocar em situações que você nunca mais vai esquecer. Tipo esse. Esse eu nunca mais vou esquecer. Essa sensação que eu tive ali de visitar a casa da minha avó que não existe mais. Não existe mais. E eu vivi aquilo de novo. Cara, é muito louco. Caralho, que doideira. Caralho, que doideira. Caralho, que doideira. Caralho, que doideira. Obrigado.